É isso aí, pra quem não me conhece, eu sou o Lucio Humano, estamos aqui na Queda Livre em Boituva, nesse sábado de feriado, com a Bruna. Fala, Bruna, tudo bem? Oi, tudo. E aí, conta pra galera que tá em casa, o que você veio fazer em Boituva? Eu não sei, eu vim saltar de paraquedas. Vamos descobrir? Vamos. Com quem que você veio? Vim com ele, meu namorado, o Fernando. E aí, Fernandão, beleza? Tudo bom? E aí, Boi, vamos levar esse casal pra voar? Claro, o amor está no ar. É isso aí, Bruninha, seja bem-vinda, Bruninha, seja bem-vinda, Bruninha, divirta-se. Aí, Bruninha, tamo na porta do avião, sorriso no rosto. Um, dois, três. Isso, depois de um tempo em Queda Livre, bati. Ah, garota, e o sorriso? Isso aí, Bruninha, divirta-se. E aí, Bruninha, divirta-se. E aí, Bruninha, divirta-se. E aí, Bruninha, divirta-se. É uma delícia! É um delívio! Muito! Recomendo ou não? Muito! Recomendo, tá todo mundo! Isso aí, meus parabéns! Bem-vinda, Queda Livre! Bem-vinda, nosso ativo! Tá um bom! E aí, Bruninha, conta pra quem não veio. Adorei, muito bom! Isso aí, parabéns! Seja o primeiro de muitos. Valeu! Queda Livre! É um delívio! É um delívio! E aí, Bruninha, divirta-se. E aí, Bruninha, divirta-se. E aí, Bruninha, divirta-se. E aí, Bruninha, divirta-se.